Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez galera, um vídeo de SWAT 4 Pra vocês E eu pretendo também trazer um vídeo de SWAT 4 Multiplayer Se não me engano é multiplayer que fala Multiplayer, é isso aí E espero que vocês gostem Do vídeo Comenta aí, avalia o vídeo Agora vou colocar um Uma surpresinha aqui pra eles Que eu quero Boa, boa Pai, let's go, vai, vai Com isso aí, tem os seus comandos ainda não Então galera Então é uma coisa Que eu tenho que ver Que é E a gente tem que ter muito cuidado comunicação A gente tem que ver A gente tem que ver Ok A gente tem que ver O que você está fazendo aqui? Vira aí que eu vou te algemar, vai para o departamento Vai para o departamento do atuar Tem um filho da puta aqui, mano Vem cá, vem cá Vai filho da mãe, vai ser ogemar, vai direto para o departamento Filha da puta Não tem ninguém aqui não É, beleza Tem como eu escolher uma parte tipo da equipe Peringaça Peringaça Vai, vai Go, go, go Tem que ter cuidado, galera Olha aqui, olha Tem que ter cuidado da puta Vai, vai, vai Você está no caminho, senhor Veja o meu filho da puta Vou te dar doente pra você, senhor É, vou te dar doente pra você, senhor Então galera, estou trazendo algumas coisas para o canal Espero que vocês gostem que também não tá fácil, eu tô tentando baixar os jogos aqui e então eu tô tentando baixar jogos bacana pra trazer pro canal eu trouxe, baixei Swatch, eu trouxe também, vamos ver o cara me atirou, filho da puta, olha a arma dele, olha a arma dele, filho da puta o cara me atirou num Swatch, desgraçado, descarrega o pente na cabeça dele, mata, filho da puta tá, uma aqui, ó, que nem clara um revista lá em cima, que lá em cima tem uns caras lá, que a Swatch, ih caral, o cara morreu, não morreu, né qual que o bagulho aí, rapá black, clear o cara, olha lá, o cara é da Swatch, ele vai explodir a porta vamo lá, 1 1, 2, 3, GO move, 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 olha lá, esse cara é muito caro do bicho, né vai, 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 ele tá subindo e eu também sou bobo, né, eu vou vai, 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 vai ?! cara, olha lá, olha lá, olha lá, o cara. um cara que fica com uma Sniper só observando, não sei se está dando pra vocês verem não sei que aqui tem gente, sabe? eu estou atrapalhando o cara aqui vou ficar aqui na porta ele aqui ó, janta porra perdeu rapaz, perdeu rapaz pode ficar perdido é um filho da puta, eu meti o germano se tira um revolver não filho da puta tem um de chave não morri, foi pior que seu vagabundo eu não sei se é aqui que tem um cara de Sniper ou se ela é do outro lado eu acho que ela é do outro lado é, vou abrir um Crier eu deixo que eu abo mesmo deixo que eu abo que eu sei o filho da puta aqui tem ele já tomou já bora mover 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 se eu ir na frente, eu vou tomar no cu né? se eu ver um cara vai 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 se eu ver um cara vou agir uma cara glaz ai que vou agir vai 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 seguiu sa oرة falta a marca 10 que está lá em cima só falta ela então eu tenho que prender a marca 10 apertei aqui está a marca 10 está aqui em cima e é isso aí galera, espero que você tenha gostado do vídeo, comenta se possível se inscreva no meu canal, até o próximo vídeo valeu Funessa, um abraço e tchau tchau